Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a nosso episódio final da série de inteligência emocional. E pra fechar, né, com chave de ouro esse tema que a gente explorou tanto, foi profundamente em detalhes, que é uma habilidade super importante pro futuro do trabalho, a gente vai falar hoje sobre bem-estar geral e felicidade. Então, vem comigo pra gente entender como que todos os aspectos da inteligência emocional afetam a nossa forma de sentir, de manifestar essa felicidade. Mas, a gente vai começar, né, pra não quebrar aí a nossa tradição no último episódio da série, conceituando o que é inteligência emocional. É um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos relações sociais, lidamos com desafios e usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. E esse pilar, né, esse bem-estar geral, ele é uma estratificação, um output, né, uma consequência da inteligência emocional. O bem-estar geral que a gente vai falar aqui é a nossa habilidade de se divertir com a gente mesmo, com as outras pessoas, um sentimento geral de contentação e satisfação com a vida. E aí, dentro desse conceito, né, de bem-estar geral, a gente tem a felicidade. Quem aí, né, não busca felicidade, não quer ser feliz, não gosta desses momentos que acontecem na nossa vida. Então, felicidade, aqui dentro da inteligência emocional, é a capacidade de sentir-se satisfeito com a sua vida, de se divertir consigo mesmo e com os outros. Felicidade combina autossatisfação, contentamento geral e a capacidade de aproveitar a vida. Sente-se bem e a vontade no trabalho e no lazer. Uma pessoa que tem felicidade, ela é capaz de se soltar e aproveitar as oportunidades para se divertir também. A felicidade está associada a um sentimento geral de alegria e entusiasmo. É um subproduto do seu grau de inteligência emocional e do funcionamento das suas emoções. Uma pessoa com baixo nível de felicidade pode apresentar sintomas de depressão, como a tendência a se entristecer, incerteza sobre o futuro, muita insegurança, muito medo, retraimento social, falta de direção, pensamentos depressivos, sentimentos de culpa, insatisfação com a vida e, em casos extremos, pensamentos e comportamentos muito negativos, né? Que tem um comportamento até anti-continuar a sua vida, uma pessoa que pensa em, poxa, gostaria que tudo isso acabasse logo. Então, esse ponto da felicidade, ele é fundamental para qualquer pessoa em qualquer época da sua vida. E vale a pena a gente perceber, entender como estamos, onde a gente pode aprimorar. E ele, não à toa, é o último episódio aqui dessa série, porque quanto mais a gente trabalhar a nossa inteligência emocional, mais a gente fortalece o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Então, se você não é uma pessoa dos argumentos mais concretos, mais objetivos, né? Para olhar a inteligência emocional a partir dessa perspectiva de futuro do trabalho, de empregabilidade, olha a inteligência emocional na perspectiva da felicidade, né? Do seu bem-estar, da sua vida, de como você pode aproveitar essa jornada aqui. E aí, eu vou então fazer aqui um exercício de autoavaliação, para você saber como você está aí no pilar felicidade. O que a gente vai fazer? Eu trouxe oito questões aqui, oito situações, e você vai responder para cada uma delas. Se ela acontece nunca, às vezes, frequentemente ou quase sempre. Para você garantir que você está respondendo certo, quando você pensar na frase que eu vou trazer, pense que evidências que sustentam essa sua resposta, né? Porque, por exemplo, se você for responder, ah, isso acontece quase sempre comigo, pegue uma série de eventos que realmente comprovem, não, é verdade, isso aqui, ó, toda hora está na minha vida, tá? Então, vamos lá. Um, você se considera uma pessoa alegre? Vai lá em busca de evidências. Em que situações? Na última semana? Quantas vezes? Quantas vezes por dia, né? O que que te faz responder que, sim, na maioria das vezes você está alegre ou não? Nunca estou alegre. Dois, quando você acorda de manhã, você geralmente se sente disposto ou disposta e animada para o seu dia? Vai buscar suas evidências lá. Relembrando a régua? Nunca, às vezes, frequentemente, quase sempre. Três, existem algumas atividades que lhe dão prazer? Né? Coisas que te deixam ligado, te deixam eufórico, animado, tipo, puxa, bacana isso daqui, eu gosto muito, né? Uma atividade que realmente é prazerosa. Quatro, as outras pessoas te demonstram, né? Dão um feedback de que você é alegre? E você pode saber disso, desde conversas mesmo com amigos, até como que as pessoas reagem a você. Quando você encontra, quando você cruza com as pessoas na rua, quando você conversa com alguém novo, que situação, né? Que impacto você causa no outro? Você acha que você passa essa alegria pras pessoas? Quinta pergunta. As pessoas acreditam que você tem senso de humor? Então, as pessoas dão risada de alguma coisa que você falou, ou comentam mesmo, nossa, você é muito engraçado, tem bom humor, você, né, fala umas piadas aqui muito legais, tal, você é uma pessoa divertida? Seis, você é capaz de rir de si mesmo? Né? Isso aqui é uma coisa muito bacana, se a gente não for pelo menos pra rir, né? Dos nossos tombos, que graça tem a vida. Sete, quando alguém faz uma brincadeira com você, você consegue levar na esportiva? Ou você já fecha a cara, responde, começa ali uma briga? E a oitava e última pergunta, quão frequente você diz a si mesmo, você disse a si mesmo no mês passado que a sua vida é muito boa? Né? Se a gente for fazer aqui um paralelo nessa onda da gratidão, por quantas coisas, quantas vezes você se sentiu grato por coisas que você considera muito boas em sua vida? Então, faça avaliação aí da frequência com que cada uma dessas situações acontece com você e aí você vai considerar o seguinte ponto, pra cada nunca que você colocou, você vai dar menos quatro pontos. Pra cada, às vezes, menos dois pontos. Pra cada, frequentemente, mais dois pontos. E pra cada, quase sempre, mais quatro pontos. Aí, o que que você vai olhar? Quanto maior o resultado, maior a sua capacidade de se sentir feliz. Se você tem um resultado abaixo, né? O menor do que menos doze, talvez seja importante você procurar um profissional da área de saúde. Porque, realmente, você, né? A gente tá vendo aí com evidências e se você foi buscando, de fato, evidências pra cada uma dessas respostas, a gente tá vendo que tem um nível de insatisfação muito alto e é importante que você busque essa ajuda pra desenvolver a sua inteligência emocional e pra trazer mais alegria e satisfação pra sua vida. Agora, qual que é a missão? A nossa última missão da série, aqui, da nossa inteligência emocional e falando de felicidade. O que que você vai fazer? Vai fazer uma lista de objetivos que você queira alcançar, né? Conquistar no curto e no médio prazo em diferentes áreas da sua vida. Compartilhe com essa lista de objetivos com duas pessoas próximas e confiáveis e peça pra pessoa te falar se essa lista é uma lista realista. Então, dessas coisas que você quer conquistar no curto e médio prazo, elas fazem sentido? Elas fazem sentido? Elas são críveis? Você pode, de fato, conseguir conquistá-las? Liste os prós e contras caso você não atinja cada um desses objetivos. Porque se a gente for reparar, às vezes a gente fala assim, ah, eu tô me sabotando. E por que que uma pessoa, né, inteligente, em sã consciência, iria praticar uma auto-sabotagem? Porque nada na vida a gente só tem ganho ou só tem perda. Então, mesmo que você pense que você tem um objetivo na vida e que você quer conquistá-lo, a gente sempre tem prós e contras caso a gente não alcance também. E aí, se você concluir que você precisa atingir esses objetivos, né, depois de fazer os prós e contras, então você vai listar uma série de abordagens, estratégias possíveis que você pode fazer pra alcançar esses objetivos. Comece sempre pelos mais fáceis, né, a gente fala, vai se fortalecendo ao longo do caminho, ao longo da jornada e celebre as suas conquistas. Então, planeje a sua vida, tenha objetivos, tenha a sua ambição, que não é só financeira ou profissional, mas a ambição de se realizar em diferentes áreas da sua vida e buscar, de fato, esse objetivo. Isso tudo, quando a gente vai fazendo e construindo, o que a gente tá fazendo, na verdade, é fortalecendo as nossas habilidades, a nossa inteligência emocional, que ela não é uma inteligência emocional pro trabalho ou para os relacionamentos. Ela é uma inteligência emocional que a gente tem mais forte ou menos desenvolvida e que ela impacta no todo na nossa vida. Então, de fato, trabalhar a inteligência emocional, né, maratonar essa série aqui algumas vezes, poxa, deixa eu fazer a cada seis meses e ver o quanto eu estou progredindo em cada um desses pontos, vai fazer uma diferença geral na sua vida e na sua satisfação. Espero que você tenha curtido, aproveitado demais essa série sobre inteligência emocional. É um tema relevante que vai ser cada vez mais, né, nesse mundo digital em que a gente precisa, de fato, trazer o lugar do humano e a inteligência emocional é o que vai nos diferenciar cada vez mais das máquinas. Eu espero que você tenha aproveitado. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, me inscreva que eu te ajudo aí nessa sua jornada pra trilhar rumo ao desenvolvimento. Até o próximo! Música 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 Música